Música 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 E vamos que vamos galerinha Roosevelt Potter aqui de novo Com ela A nossa querida e amada Uma Tony Uma Tony aí do filme Do filme Kill Bill É do filme Kill Bill galera Ela com a sua bela katana Vamos encarar Mais outro boys Chegamos aqui mais outro boys E vamos que vamos galera Vamos que vamos galera Vamos lá Vamos encarar mais outro boys Lembrando galerinha Aquela chinelada no joinha Quem não for inscrito no canal Se inscreva por gentileza Eita vamos lá Eu vou no solo Galera Eu vou solo Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que dá aqui Vamos usar aqui Flosinha verde Passar isso aqui E vamos embora E vamos embora Oba Oba Bola do inferno Oi bicho chato Deixa eu repor um pouco Vou chamar a onda dele de Fire Ah Essa onda dele me pegou Deixa eu correr Olha ele de novo Com isso Vai ficar longe Sai de perto Quase lá Quase lá galerinha Quase lá Vem bichando Antigo rei demônio O fogozinho no chão Pronto garoto E pronto, galera, morte Finite Mais uma vitória dela Uma Thunder Kill Bill, a nossa querida Kill Bill É, galera É isso aí E vamos pro próximo boss Eu retorno com mais Ela aí, detonando os bosses Do jogo Dark Souls 3, galera Beleza? E até o próximo Fui